Meu encontro com Clarice Lispector, como as coisas fora estão um pouco mais liberadas, um pouco mais afrouxadas, um pouco mais leves, então eu achei que Clarice Lispector podia dizer muito, não só aos reprimidos, mas a toda a humanidade, sabe? Eu acho que ela tem uma linguagem muito ampla, muito universal, que é do interior do homem, né? Que é a busca da criação, não só do artista, mas do cotidiano mesmo, das pessoas que vivem no cotidiano e que têm necessidade de uma renovação interior, né? Uma novidade de espírito que é muito importante, como diz a Clarice, né? Eu acho que esse espetáculo é um hino à vida, sabe? É um impulso à vida, é uma procura de algo mais do que só o cotidiano das pessoas. A Clarice faz filosofia, praticamente, através da literatura dela, e poesia, eu sinto. Então, havia uma dificuldade grande em transformar em teatro, mas existe uma identidade no meu trabalho, com o trabalho da Marilena, que torna a gente mais próximo, na nossa linguagem de teatro, de um trabalho como o da Clarice. Senti o púlcio bater do coração e, de repente, descobri que tinha um corpo. Eu era uma mulher feliz, eu te recebo de peças escassas.